O Centro Avante tem que saber fazer um pivô bem e eu sempre trabalho com o professor Pintado, com o professor Luiz, isso e teve a oportunidade de fazer no jogo, eu fui bem. Ano passado eu tive uma temporada muito difícil, eu operei o joelho, fiquei nove meses parado e sempre acreditei no meu trabalho e sempre continuei trabalhando para que as coisas acontecessem. E fico feliz de estar acontecendo isso aí e espero almejar mais coisas. Estar dando mais valor um pouco para a base, eu, Lucas Fernandes e David Neres fizemos uma boa temporada ano passado, ganhamos bastante títulos e a gente fica feliz de ter essa oportunidade de mostrar os trabalhos aqui no Profissional. A gente tenta continuar fazendo o que a gente está fazendo, lógico que é uma coisa especial para a gente, porque a gente sonhou em jogar nesse clube, já estou ansioso para esse gol sair logo e tirar um pouco dessa ansiedade. Sabe como vai comemorar? Com a torcida. 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 Com a torcida.